Cozinhando com Lapada Lapada e Vianagaz Bom dia galerinha, vou passar pra vocês hoje a receita da portilha espanhola que aqui no Brasil seria estilo um omelete, mas que leva batata e ovos Primeiramente tem que, eu peguei 500 gramas de batata, 2 cebolas mediana, 2 ovos, sal a gosto vai precisar de uma frigideira depois pra fazer e óleo eu vou fazer ele com óleo frito, mas também se pode fazer ele em estilo cozido que seria mais sal vamos lá, primeiramente você vai cortar a batata fina, pra poder ficar melhor e a cebola, cortar a cebola, nós vamos agora, eu vou cortar ele já, seguiremos com o vídeo já coloquei pra fritar, aí logo já mostrarei o ponto certinho pra vocês tá lembrando que não, ele vai ficar bem fritinho, ele tem que ficar estilo macio pra depois nós poder amassar ele aí o ponto seria este, que já tá frito e ele já tá mole pra poder ser amassado aí eu vou colocar aqui no escorredor pra ele escorrer um pouco o óleo dois ovos, aí ficou assim, agora é só colocar a frigideira lembrando vocês que tem que ser a frigideira antiaderente e um azeite de oliva, vou colocar aí eu coloquei ele e tampei, tá, aí eu coloquei com o fogo baixo pra ele dar uma cozinhada também, tá fogo baixo e tá tampado isso aguardar um minutinho e já tá bom aí como que tá galerinha? aí é aquela vez a história, quem não tem cão, casa com gato virei o contrário pra poder fazer aqui vamos lá aqui ó, tem que ser rápido e ágil vamos publicar os 5 melhores vídeos das nossas redes sociais e com mais curtidas, compartilhamento e visualizações vai ganhar mil reais em dinheiro